A série La Casa de Papel é divina e recentemente foi divulgado que a quarta temporada irá sair no dia 3 de abril e os fãs da série estão cada vez mais empolgados e ansiosos com a notícia dessa estreia, maravilhosa. Porém, há pouco tempo, alguns atores da série vieram no Brasil e de acordo com a personagem Nairobi, interpretada por Alba Flores, os fãs de Nairobi irão sofrer um pouquinho. O que significaria isso? Vamos descobrir isso agora. Então já deixe um belo like, se inscreva no canal e vamos lá. Nessa última semana houve um evento na Comic Con e alguns atores como Alba Flores, que interpreta Nairobi, Pedro Alonso, interpreta o Berlim, Darekoperik, Helsing, Rodrigo de La Siena, Palermo e Estera Sebo, Estocolmo. E eles deram alguns detalhes sobre a série La Casa de Papel, além de tirar fotos com fãs e muito mais. Em uma das suas falas sobre a sua personagem Nairobi, ela, Alba Flores, deixa claro que a série La Casa de Papel irá surpreender muito todos os fãs e que quem é fã da Nairobi irá sofrer. Na entrevista, ela diz, abre aspas, É muito complicado, mas acho que os roteiristas vão surpreender os telespectadores. Até agora, eles fizeram muitas concessões para os fãs, mas, dessa vez, estão indo contra. Só posso dizer que quem ama Nairobi sofrerá. Fecha aspas. Lembrando também, galera, que as atrizes Estera Sebo, Estocolmo e Itzia e Túnel, Lisboa, foram ao evento e participaram de uma brincadeira, onde elas respondiam frio ou quente, para cada teoria dita pelos fãs, sobre a quarta temporada da série. E a atriz Estera Sebo deu uma dica sobre o destino da Nairobi, que até deu uma esperança para os fãs da personagem. Ela diz, abre aspas, O final da quarta temporada de La Casa de Papel deixou muitos fãs intrigados, já que houve um atentado à nossa Nairobi. E se você não se lembra, veja um trecho a seguir e relembre... Triste realidade, galera. Não sabemos como será definido o futuro da personagem Nairobi. O que nos resta é esperar, que tudo fique bem com a personagem que nós amamos. Se você tá ansioso pela quarta temporada, já deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando dessas repercussões, todas, sobre a personagem Nairobi. Obrigado por assistir até aqui, galera. Voltem sempre e até mais.